E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando é Diego Santiago de João Pessoa Paraíba do canal Bike Filmador JP. Tamo aqui com os manos. Beleza? Falando em vocês aí. Parabéns pra galera aí, ó. Parabéns ao mano aí, ó. Tá completando esse inscrito e tudo mais. Fala galerinha do YouTube, ideias aqui. Parabéns aí, Diego Bike Filmador pelos 600 inscritos e é nóis, valeu? Representa aí, mano. Tamo junto. É, é isso aí tudo. E é isso aí, valeu e fui! Vai! 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 Galerinha, o Edson 10 aqui, beleza? Como vocês estão? Tudo bom com vocês? Isso aí, bra, né boy? Eu tô aqui com o Diego Bike Filmador JP. Manozica das quebradas. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal aí abaixo porque o canal é top, beleza? Beleza? E valeu aí pelos 100 inscritos, beleza? Beleza? Tamo junto e é nóis, é nóis. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau